E aí Vamos ouvir a palavra do Mancini? Vamos lá Vamos ver o que o técnico do Vitória achou do jogo Após a saída do Aderlan Nós tivemos uma queda acentuada Porque até então O Vitória jogava bem Se defendia no seu campo Mas se defendia bem, tinha o jogo controlado E aí depois disso a equipe Realmente tomou dois gols Foi uma equipe insegura E se fossem 70 minutos de jogo hoje Nós sairíamos aplaudidos de campo Mas pelos últimos 20 minutos A equipe realmente foi vaiada no final Todo mundo, é óbvio que essa é uma questão natural Quando você não consegue Empregar durante os 90 minutos Tudo aquilo que você consegue E hoje eu acho que foi muito pelo aspecto emocional Você concorda com o Mancini, Castellucci? Eu confesso que eu particularmente Não consegui, nesses 70 minutos Ver tanta superioridade do Vitória Chegou ali algumas vezes, só que o Fluminense também chegou Eu acho que essa proporção de minutos Está invertida O Vitória jogou bem em 20 minutos O Fluminense jogou melhor em 70 minutos O Fluminense começou perdendo Começou mal, mas a gente viu nos melhores momentos O único chute a gol do Vitória Foi o gol do Neilton Além disso, o Vitória não fez nada Não criou nada Eu vou trazer aqui as estatísticas desse jogo Para a gente ver como o Fluminense Engoliu o Vitória em termos de números Posse de bola 43 do Rubro Negro 57 do Tricolor Carioca Aí você vai falar para mim Ah, contra o Corinthians O Fluminense teve mais posse de bola E o Vitória jogou bem Foi diferente e tudo mais Outro jogo, outro patamar Ter a posse de bola ou não ter Não influencia muita coisa Agora, está representado aqui também Nas finalizações Na troca de passes O Vitória teve sete finalizações Só uma no gol Que foi justamente o gol do Neilton O Fluminense teve 16 Mais que o dobro 16 ao todo 4 no gol Passes 85% de conclusão do Vitória 89% do Fluminense Já foi melhor E o Fluminense tocou quase o dobro de passes Do time do Vitória Além disso O número de cruzamentos do Fluminense foi maior O número de lançamentos foi maior Durante o jogo O Fluminense investiu muito Nas bolas aéreas Que é uma jogada característica Desse time do Fluminense Tem o Pedro como referência lá A gente falou sobre ele No Jornal da Manhã Na semana passada Inclusive foi ele quem deu passe Para o primeiro gol do Fluminense Que a gente tem as imagens aí Porque Você não pode deixar um jogador Que é referência Solto E foi ele justamente Que proporcionou esse empate Do Fluminense No segundo gol Pior ainda Porque o Gilberto Ele sobe sozinho Ele pousa para a foto E tudo mais Não há para poder cabecear a bola E fazer o segundo do Fluminense Então o Vitória Mais uma vez Jogou mal Foi vaiado Justamente vaiado Pelo torcedor Que foi ao Barradão Pagou ingresso Tomou chuva Tomou sol Tomou chuva De novo Foi Clima ontem Não estava para brincadeira Aqui em Salvador E esperando de fato O Vitória mostrar resultado E o Vitória não mostra Não mostra O Vitória não evoluiu O Vitória só involui Com o passar do campeonato Com o passar das rodadas Tem um jogo determinante Decisivo contra o Corinthians Agora Depois sai para pegar o Vasco Fora de casa A sequência é dura Vai ser uma semana difícil De muita concentração O Mancini mexeu no time Mas ao meu ver Não mexeu bem Colocou por exemplo O Alisson em campo O Alisson ontem não passou De auxiliar de lateral esquerdo Para ajudar o Pedro Botelho Na marcação Isso é inaceitável Ainda falando em Vitória Tem jogadores indo embora Jogadores indo embora Lembra do BATV de sábado Que a gente estava aqui A noite Normalmente a gente está de manhã cedo A gente estava a noite A gente já tinha dado a notícia Do Fernando Miguel Que está indo para o Vasco A gente deu a notícia Primeira mão aqui Do CRB Da negociação do Cleiton Xavier Que deve estar indo para o CRB E o Jonathan Beluso Também pode ser negociado Com outro time Eduardo Oliveira Chega agora aqui No Jornal da Manhã E atualiza como é que está Essas situações aí para a gente No final do jogo Críticas da torcida Aos jogadores A diretoria Muitas vaias Obviamente a torcida Reclamando da atuação Do rubro negro Que ainda não venceu Nesse campeonato brasileiro É o início de uma semana Que ainda vai ter Muita notícia por aqui Já que Fernando Miguel Anunciou que está saindo do clube Ele vai para o Vasco E também o Vitória Está tentando emprestar O jogador Cleiton Xavier Ele deve ir para o CRB Há informações também Que o Jonathan Beluso Também deve ser emprestado O Cleiton Eu sei menos Do que da saída Do Fernando Miguel O Fernando chegou em mim E falou que era uma oportunidade Para a vida dele Que já havia falado Com a diretoria E eu Logicamente Quando você tem um atleta Que quer sair Não sou eu Que vou De repente Ir contra isso É o início Complicado Da semana rubro negra Eduardo Oliveira Para o Jornal da Manhã Eu queria ver uma situação Por exemplo Vitória tinha ontem O Kaique Como titular Que é um goleiro Questionado por parte Da torcida Você tem ali No banco de reservas O Ronaldo E o Diego Washington Que veio da base Seria um momento Próprio para o Fernando Miguel Sair do clube Ou de imediato Vitória teria que trazer Um novo goleiro Como é que você vê Essa situação Se a proposta Foi realmente boa Para o Fernando Miguel Que se tornou reserva Da noite para o dia No Vitória Ele tem que ir Já fez a história dele aqui É um goleiro respeitado Campeão Nessa passagem Aqui pelo Vitória Mas se a proposta É boa Agora eu só discordo De um técnico Que fala que Se a proposta é boa O que é que eu posso fazer Pode começar Não quer que o cara Fique aqui O cara com 5, 6 anos De clube Me falhou agora Quanto tempo O Fernando Miguel Já tem de casa Mas chegou aqui Como terceiro goleiro Batalhou para chegar A goleiro reserva E a goleiro titular E se firmar Durante todo esse tempo Eu não acho Que um jogador Tenha que sair assim Dessa forma Classificação Vamos lá Classificação Vitória está mal No campeonato Vice-lanterna Pode inclusive Virar lanterna hoje Se o Paraná vencer A Chapecoense É o jogo que falta Para fechar essa quarta rodada O Flamengo é líder Com 10 pontos Em 12 disputados Palmeiras 8 Grêmio 7 Vasco Corinthians E Atlético Mineiro Também 7 Fechando o G6 Depois vem Fluminense Esporte América Mineiro E São Paulo Os 10 melhores Do campeonato A gente vê o Bahia Aqui na 15ª colocação Com 4 pontos Zona de rebaixamento Com Chapecoense Ceará Vitória E o Paraná Que ainda não pontuou Vitória 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 Tchau, tchau.